Oi gente do canal Jack de Ana Silveira, hoje eu vou jogar Roblox Escape com Facecam, então bora lá. Meu Deus, quanto tempo que eu não jogo esse parkour? Sei que faz tempo. Gente que não gravou aquele vídeo com a Natasha Franga, né? Natasha Franga, melhor. É, aqui a gente, aqui é fácil, é isso, esse óbvio eu acho que é. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final sem morrer. Spider-Aranha, 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 Spider-Aranha. Sei que vai um novo filme naquele Spider-Aranha. Ah, tinha que ir aqui dentro. Negócio, né? Qualidade da câmera não é tão boa assim igual do celular, né? Que eu gravei um vídeo com um PC, né? Mas é assim. Ah, que aí? Me lembro. Não, morri. Dereck. Meu Deus, morri. Tá. Aqui. Ufa. Não, peguei. Aqui não tem nada. Aqui. Pula. 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 Um celular, gente. Aqui. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Mudaram? Repressão minha. Não. Não daram nada. Impressão. Meu Deus. Em janeiro fez um ano que eu tava jogando Roblox. Esse mês, né? Não sei se esse vídeo vai sair do hoje. Que dia a gente tá? Não sei. A gente tá voltando? É isso? Eu voltei? A gente foi pelo caminho errado. Meu Deus do céu. A gente tá indo pelo caminho errado, né? A gente tá indo pelo caminho errado, né? Meu Deus do céu. Tá fazendo até um vulcão, assim. A gente tá indo pelo caminho errado, né? A gente tá indo pelo caminho errado, né? A gente tá indo pelo caminho errado, né? E, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já deixa bastante like, então. Tchau, fui.